Seu amigo tem medo, medo de sentir Seu amigo tem medo, medo de tocar Seu amigo tem medo, medo de assistir Por quê, por quê, por quê Seu amigo tem medo de gostar Homophonic, he's homophonic He's homophonic, he's scared Quebra! 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 Agressão, disfarce, desejo reprimido Um beijo resolve pra queimar bem direitinho Enquanto ele bate, quer sufocar o grito O que tem lá dentro do amargo Seu amigo escudido Homophonic, he's homophonic He's homophonic, he's homophonic He's scared Quebra! 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 Atenção, não quero violência Já tô sem paciência Não aceito tapa nem lâmpada na cabeça Não quero guerra Não quero guerra, mas se é pra quebrar A quebradeira tá feita Tá feita Homophonic, he's homophonic Homophonic, he's homophonic He's homophonic, he's scared Quebra! Quebra! Seu amigo tem medo, medo de sentir Seu amigo tem medo, medo de tocar Seu amigo tem medo, medo de assistir Porque, porque, porque seu amigo tem medo de gostar Quebra, quebra, quebra Quebra